É o mundo do respeito O céu manifesta Tua glória é seguindo O céu manifesta Tua glória é seguindo Que do universo O conto é louvor E ao Deus que tu abriu Nós exaltamos E agora um Deus de amor O céu manifesta Tua glória é seguindo 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 Tua glória é seguindo O céu manifesta Tua glória é seguindo 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 Tchau, tchau.